Música Música Você pode ir muito mais além Entra na minha pele, eu entro na sua também Agora eu me desci, você vai me desciar Como se tá fora, não adianta chorar Você só quer se divertir Eu só quero tudo bem Vem cá de papai e mãe Ou de mamãe e nem Você só quer se divertir Eu só quero tudo bem Vem cá de papai e mãe Ou de mamãe e nem nem Vem cá de papai e mãe Vem cá de papai e mãe Minha vez que eu entro na sua também Agora eu me desci, você vai me desciar Não me desci, você vai me desciar Não me desci, você vai me desciar Eu só quero tudo bem Eu só quero tudo bem Vem cá de papai e mãe Ou de mamãe e nem Vem cá de papai e mamãe e mãe Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tchau, tchau.